Oi, meu nome é Silvia. Eu sou cozinheira, trabalho com alimentação saudável na cozinha efêmera e hoje eu vou ensinar vocês a fazer vegetais fermentados. A gente vai fazer duas receitas que são super parecidas. Uma é de vegetais fermentados no miso e a outra é de vegetais fermentados no rejuvelaque, que é esse líquido aqui, que é um líquido de grão germinado, fermentado. Bom, então eu vou apresentar para vocês. O trigo ou o centeio germinado é o que a gente vai usar para poder fazer o rejuvelaque. E aí a gente hoje vai fazer com cenouras. Então essa daqui é uma receita. A outra receita são as mesmas cenouras e miso. Bom, quando a gente vai fazer os vegetais fermentados no rejuvelaque, a gente vai precisar de um vidro, como esse daqui, ou maior ou menor, conforme a quantidade que você quer fazer. E a gente vai encher esse vidro de vegetais frescos, cortados, e aí a gente vai cobrir totalmente os vegetais com o rejuvelaque. Quando a gente vai fazer os vegetais no miso, uma medida básica é, para cada meio quilo de vegetais, que você pode usar só cenoura, ou pode misturar cenoura com nabo, ou usar quantos vegetais você quiser, ou fazer vários outros tipos, eu uso meio quilo de vegetais para 100 gramas de miso, que é mais ou menos duas, duas e meia colher de sopa. Bom, então a gente vai cortar aqui, num fatiador, a cenoura bem fininha. Esse fatiador aqui, eu adoro ele, porque ele tem duas lâminas. Uma que é tipo um dentinho, e a outra que é uma lâmina tipo um fatiador. Então o que a gente tem de resultado são esses palitinhos de cenoura, que são bem fininhos, olha. Quanto mais fininhos você cortar os vegetais, maior vai ser a fermentação. Quanto maior for o pedaço de vegetal, mais lenta vai ser a fermentação, porque a área de contato com o vegetal é o que manda nessa hora. Bom, então aqui a gente já tem algumas cenouras. A gente vai pegar um vidro assim, e a gente vai encher ele para fazer com rejuvelar. Aperta bem. O ideal é que a gente encha bastante o vidro, e deixe ele bem cheinho para poder aproveitar bastante o espaço. Uma vez que a gente tem o vidro bem cheio, a gente vai pegar o rejuvelar aqui e despejar, até cobrir toda a cenoura. Muito bem. Dá uma batidinha e uma chacoalhadinha para sair todo o ar. Está vendo? Tem umas bolinhas saindo. E empurra bem a cenoura para ela ficar completamente dentro do líquido, sem ficar a cenoura para fora. E aí a gente vai tampar bem o vidro, e vamos esperar 24 horas a temperatura ambiente. Isso vai fazer com que essa cenoura fermente, e ela vai ficar com uma sensação de cozido, levemente cozido. Depois de 24 horas, você pode abrir e consumir na hora, ou então guardar na geladeira. E aí no dia que você for consumir, o ideal é que você já consuma, e até em um dia depois de aberto. Guardado na geladeira, dura umas três semanas. Muito bem. Aí agora a gente vai fazer a cenoura no missô. Então a gente vai pegar um vidro assim, vai colocar as cenouras dentro. E aí a gente vai pegar o missô e nós vamos massagear as cenouras com a pasta do missô. Como a gente aqui não está fazendo com a medida certa, eu vou pegar só um pouquinho. E aí a gente vai apertando devagarinho, porque a nossa intenção aqui não é quebrar os bastonetes que a gente acabou de cortar, né? Então a gente vai delicadamente. Qual que é o objetivo? O objetivo é ter a cenoura toda lambuzada, de missô em todos os lados, mas não uma placa de missô em volta. É uma coisa sutil. Olha só, essa quantidade que a gente colocou já é uma quantidade super boa. Então você vê que depois de massageada, a cenoura está toda envolvida com o missô, bem misturadinha. Não tem nenhuma placa em volta, de muito missô em volta da cenoura. Mas também toda a cenoura está em contato com o missô. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar um vidro e a gente vai... O ideal para essa quantidade seria um vidro um pouco menor, porque o ideal é que a gente tenha a menos quantidade de ar possível. A mínima quantidade de ar possível. Então o legal é que a gente encha bem o vidro. Então com o vidro bem cheio, a gente vai tampar e a gente vai tampar bem. E vai esperar também 24 horas a temperatura ambiente. Para quem gosta bastante de fermentado, pode deixar até 48 horas, que é muito bom. E depois que está pronto, vai para a geladeira ou então vai para consumo imediato. Na geladeira também pode guardar umas 3 semanas. E aí no dia que abrir, é legal consumir dentro de uns 3, 4 dias mais ou menos. Agora a gente vai montar dois pratos, uma salada e uma sopinha, para fazer uma sugestão de como que a gente consumiria esses vegetais fermentados. Então a gente vai começar fazendo uma salada. Depois que o vegetal fica fermentado, a tampa do vidro fica para fora. Isso é normal. Isso quer dizer que realmente fermentou, produziu gás e estufou a tampa. Aí quando a gente abre, sempre faz um... Escutou? É isso. Esse rejuvelaque que está aqui, a gente pode usar ele para outros... Para fazer uma sopinha crua. Pode usar para outros fins. É um líquido fermentado super bom. Como você pode ver, olha só o gás saindo todo agora dele. Cheio de bolinhas. Aqui em cima também está dando uma espuminha. Então o que a gente vai fazer agora é coar essa cenoura. E aí essa cenoura aqui, a gente pode usar ela como ela está, grandinha assim, ou cortar, tanto faz, para poder fazer uma saladinha. Então quer dizer, ela fica meio molinha assim, porque o processo de fermentação deixa a cenoura meio molinha. Se você tiver cortado ela comprida, dá para fazer um macarrãozinho de cenoura e tal. Então eu vou misturar aqui em umas folhinhas verdes, para a gente poder fazer uma saladinha. De cenoura fermentada no rejuvelaque. É muito simples, pode comer desse jeito mesmo. O importante é a gente nunca esquentar um vegetal que foi fermentado, porque quando a gente esquenta um vegetal, a gente mata toda a riqueza microbiológica que ele tem para nos oferecer. Então é só colocar um salzinho, um azeitinho, e voilá! A nossa saladinha está pronta. Agora a gente vai fazer a sopinha. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Ups! Vamos abrir aqui esses vegetais. Aqui a gente tem nabo e cenoura juntos. A gente também pode cortá-los em pedacinhos pequenos. Vou até cortar em pedacinhos pequenos esses, porque formam líquido natural no final do vidro, no fundo do vidro. É normal isso acontecer, porque o missô tem sal. Então o sal ele tira um pouco a água dos vegetais. Então eu só vou cortar em pedaços pequenos, para a gente poder comer uma sopinha com pedacinhos. E essa aqui é uma sopinha viva. Por quê? Porque a gente não vai passar de 42 graus a temperatura da sopa. Então a gente vai colocar assim. Não é muito, é só um pouquinho de vegetais. Vamos colocar umas folhinhas de salsinha fresca. Essa aqui é a salsinha crespa. Pode colocar óleo de argilhinho, se você gosta, que fica ótimo com missô também. Pode colocar pimenta. Aí a tempero é a seu gosto. E aí a gente vai colocar uma água morna. aqui na sopinha. Muito bem. É só dar uma misturadinha. E já pode comer. Sopinha probiótica. Faz super bem. E é uma delícia. E é só dar uma misturadinha. E é só Rockeira. E é só um ander apertado. E o povo ganале. Eu já e o povo ganhou outra misturadinha. E ela vai colocar continuously. E a gente vai colocar также nascer. E a gente vai criar mais 15 metros Aliário da gente ir outra.